Cara, o Vaticão é o líder, hein? Fala, bravoteiro, bravoteiro! Eu sou o Guilherme. Eu sou o Gabi Ramos. Eu sou o Cissa Neto. E? Eu sou o Bruno Didi. E o Bruno Didi. Nós somos o Bravato FC, hein? Isso, é isso. Hoje temos um convidado da audiência. É isso, Gabi? Pô, o melhor de todos. É o que mais comentou em nossos vídeos, só tenho certeza. Eu não concordo. Eu não concordo. É o melhor de todos. Eu não concordo. Brincadeira, Frenhal. É o que mais comentou. É isso. O Didi comenta em todos os vídeos. E os melhores comentários são contra o Cecílio. São os melhores comentários. Ele realmente fala que o Palmeiras não levantou um título, mas o Corinthians levantou um no ano. Esse ano não vai dar. Esse ano vai estar difícil. Esse ano é do Vasco. É do Vasco também. Ah, não. Para de puxar saco desse moleque. Tu não tem noção do que é isso, cara. Didi, está muito fácil. Esse moleque não vale nada. Amanhã é aniversário do Vasco. Eu não aguento. Nossa, né? Eu não aguento. Amanhã é difícil, hein, Madonha. Amanhã é aniversário do Vasco. Amanhã é difícil. Bom, o Didi vai estar com a gente aqui hoje. A nossa ideia é que pelo menos uma vez por semana, né? Gravamos mais ou menos dois vezes por semana. Temos um convidado da audiência e o Didi está estreando aí por... Legal, vamos lá. Por merecimento, né? É isso. Vamos lá. Então, se você quer... O valor do cachorro já foi encaminhado para ele. Já está tudo pago. A gente passou para o Cecílio. O Cecílio vai encaminhar para ele. A gente se dividiu os lucros do vídeo. Boa. Boa. Ó, se você quer participar do Bravata, se inscreve, deixa o seu comentário, compartilha, ativa o sininho para saber que tem vídeo novo. Você pode estar aqui no lugar do Didi na próxima semana, quem sabe? Não é isso, Gabi? Porra. Caramba. Muito negócio. Nem combinou, mas ficou... Não combinou, mas ficou bom esse merchan. Rapaz. Padrão Milton Neves. É verdade. Nem gosta. Eu quero ganhar o que ele ganha. Cecílio, fala do Cartola aí, vai. Cartola está bombando. A liga está pegando fogo. A molecadinha está indo mal para caramba nessa rodada. Eu não. Eu fiquei em quinto na rodada. Não, foi uma rodada trágica. Foi uma rodada trágica. Perto das outras. É que tu foi bem. É que tu foi bem, Gabi. Eu subi posição. Eu estou de boa também. O líder da rodada tem 80 pontos. Como que foi uma rodada trágica? Não, mas foi trágico. Todo mundo começando no banco. Todos os favoritos caindo. A sorte é que o Thiago Galhado entrou e salvou a vida de todo mundo. É verdade, é verdade. Se o Jô não faz o gol, está todo mundo reclamando dele hoje. O Marinho salvou também uma galera hoje. O Marinho salvou. O Marinho salvou o Gordinho hoje. O Gordinho está feliz que o Marinho fez gol. Eu era terceiro, acabei em quinto na rodada. Me salvou? Mas tu não estava com ele em calcão? Me perdi agora. Está falando bem estranho. Está falando do Rosário. Você já é o campeão. Você já é o campeão. Moral, moral. Já ganhou. Campeão moral. É. Eu quero falar aqui os primeiros colocados que a gente ficou de toda semana a falar. Hoje, o primeiro colocado é o Arnaldo, meu primo. Isso. É de família, né? Edu Amaz FC. Edu Amaz FC. O Caio Vinicius é o segundo colocado com o Atlético Casqueiron. E o terceiro colocado é da gringa, o Alessandro Rolim, King of Glory 5. É isso. O Cecílio e o Alessandro já tiveram grandes debates no grupo. São Paulino. Muito bom. Muito bom. Carteiro São Paulino. Ele não é carteiro. Eu já falei para vocês. É que ficou que é carteiro. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. É melhor ele virar carteiro. Mais fácil. Nós temos alguns carteiros na liga. O Diego, que é carteiro, que era o líder na última rodada. O Denis. É isso aí. Toda a minha solidariedade agressa dos carteiros. Já falamos de tudo isso. Hoje nós vamos começar falando do quê? Vai dar dica para o próximo jogo? Vocês querem dar dica? Fechou agora, né? Não está difícil. Vocês querem dar dica? A dica está difícil de dar. Então vai o seguinte. Eu tenho uma dica para dar. Eu tenho uma dica para dar. Vai, vai, dale. Eu tenho uma dica. É Cano. Cano? O German Cano, que pega o Grêmio. Em São Januário. Ele conhece o Serreno, hein? Met go brincando. Ele só precisa de uma. Se chegar uma, não perde. Met go brincando? Met go brincando. Cano, met go brincando. Tem um homem errando no Red Bull, hein? O Alejandro, o Red Bull e o Claudinho. É, eles pegam o Grêmio. O Red Bull vai jogar em casa no Curitiba. É verdade. Sem técnico, né? Sem técnico. É uma boa, é verdade. O Curitiba é uma baba. Talvez Jorginho. Talvez Jorginho de técnico domingo. O Ceará que não ganha de ninguém é uma boa também, né? Vai, vai, Vasco. Vai, fala alguma aí. Vai. Tô tendo que achar a tabela aqui. Calma aí, que me pegou meio difícil. Ó, eu vou... A minha dica pra rodada... Eu vou sempre no Óbvio. Não tem como, né? Eu vou no Jô. Jô não vai estar, ó, Gordinho. Não vai estar. Por quê? Esse jogo foi adiado pra quarta-feira. Corinthians e Fortaleza. É verdade. Não vai contar na rodada, né? Então eu vou... Não vai. Provavelmente não vai. Então eu vou... É o Gordinho. É o Marinho. Minha dica é o Marinho. É isso. Vai pegar o Diogo Barbosa pela frente. Meu Deus do céu. É o Marinho. Quer imitar, né? Quer imitar. A minha dica... A minha dica é repetir o Galhardo. Galhardo vai jogar contra o Atlético Mineiro. Inter e Atlético Mineiro no Beira-Rio. Será? Eu acho que o Gabigão é uma boa também. É arriscado, é arriscado. Flamengo e Botafogo no Rio. Flamengo e Botafogo no Rio. Gente, o Vinha tá machucado. Vai jogar o Diogo Barbosa. Imagina o Salseiro que vai fazer. Meu Deus do céu. Nossa. É o Marinho. Eu acho que é. Bom, vamos começar o programa falando do Palmeiras. Palmeiras vence, mas não convence. Didi, eu vou deixar você começar. Pode deixar lá. Pode falar mal. Se você não falar mal do Palmeiras hoje, eu vou ficar bravo. Você sempre foi horrível. Pode falar. Não vai falar mal. Eu assisti um pouco do jogo. Jogo muito ruim, horroroso. Eu não vejo mais. Os dois times. Os dois times. Não foi o Palmeiras. O Atlético Paranaense depende do Nicão pra fazer jogada. E, cara, eu gosto do Luxemburgo. Sempre gostei do Luxemburgo. Quer levar? Pode levar. Oi? Pode levar. Não, eu já falei. Leva o Thiago Nunes e me chama cedo de brinde. Não. Pode levar agora. Dá isso pra gente. Eu não quero o Thiago Nunes. Ele já passou o momento dele. Ele vai com a mulher melancia, com todo mundo, já junto, já de uma vez. Já. O Palmeiras não faz jogada. Eles têm quatro jogadores que jogariam de titular em qualquer time e não tem uma jogada. Lucas Lima. O... Escondeu o futebol dele. Assustador. Rafael Veiga fez o gol ontem achado no final do jogo. A bola é pra fora. O Scarpa, eu não sei onde tá o Scarpa. Péssimo. Não tem criação. É aquele... É só tiro pra frente, só. É o seguinte. A proposta tá feita. Se quiser o Luxemburgo, a gente paga o salário ainda, tá? Tá feita a proposta. É isso. Não fechou. Cara, o Atlético vive do Nicão e o Luxemburgo indicou o Nicão. Palmeiras, é isso. Palmeiras tá atrás de um meia, o Luxemburgo indicou o Nicão. É piada, né? É brincadeira. É quem vai resolver o problema do Palmeiras, segundo o Luxemburgo. O Nicão. Cara, o Gabriel, ele desistiu de ver o jogo depois de ver o jogo contra o Goiás. E não perdeu nada. Foi no mesmo nível. Jogo horrível, sofrível. Melhores momentos, quantos minutos, Lê? Quantos minutos? Um minuto e dez de gol e replay. 20 segundos do VAR confirmando o gol. Pra saber se a bola bateu na mão do Veiga. Foi 20 segundos de uma bola na trave de uma saída de jogo errado do Everton. E 5 segundos do juiz adaptando o final do jogo. E todo mundo dando graças a Deus. É isso. Sofrível, sofrível. O André tá no aeroporto, né? Ah, o Mauro Bessin, um exemplo de palmeirense, falou assim. É, o Atlético teve duas chances. Teve uma cabeçada do Lucas Alter, que ele tava na pequena área sozinho. Ele errou. Ele cabeceou pra cima, todo torto. E teve a bola na trave do Pedrinho, se eu não me engano. E o Palmeiras teve o gol que foi achado nada além disso. Nada. Nada. Horrível. O time não tem padrão, não triangula. É o que eu falo sempre. Não tem ultrapassagem. Ah, mas muda... Será que o problema é o técnico? Pode ser o elenco. Mas é mais fácil mudar o técnico que o elenco. Entendeu? O Palmeiras deve perder o Patrick de Paula pro Benfica. O Benfica ofereceu 14 milhões de euros. O Palmeiras fez uma contraproposta de 16. Mais 2% dependendo de metas. E manter 15% do passe. O Palmeiras tem 100% do Patrick de Paula. Eu acho péssimo. Vem de La Vega. Lucas Lima. Vem de o Scarpa. Vem de esse pessoal aí. Bruno Henrique. Melhor. Deixa o molecada lá, cara. Melhor deixar o molecada. Faz um esforço. Sabe o quanto ganha o... Sabe o quanto ganha o Gabriel Menino e o Patrick de Paula? 40 mil. E quanto ganha o Lucas Lima? Aí vende o cara e mantém o Lucas Lima ganhando 800. É brincadeira, não é? Puta. Ó. Tá fácil gerir com o futebol. Piada. Esse aqui eu vou gerir lá. Tá muito fácil. Pressão no aeroporto. Em tempos de pandemia não após esse tipo de coisa. Mas tem que pressionar mesmo pra ver se a água bate na bunda e os caras correm em campo. Tá bom? Só tem isso pra ficar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu cansei de falar do Palmeiras. Tá repetitivo. Eu quero falar que o Luxemburgo tem que continuar porque tá legal. Vamos lá. Próximo. É mesmo. Então, cara. Corinthians ganha a primeira com a força da molecada. Tá aqui. O Gabi tá bom de chamada, hein? É brincadeira. Gostou dessa? Gostei. Eu gostei. Eu gostei. Começa aí, Fábio. Fala aí, Cissa. Corinthians mandou bem, pô. Corinthians, graças a Deus, o cara deu uma cotovelada lá com 15 minutos. O que abriu o espaço pro Corinthians, né? Ian Sassi, ex-masco. É, temos que lembrar isso. É brincador, horroroso, horroroso. Você lembra isso? Vai falando. Eu tô naquele esquema loucura hoje. Beleza, beleza. Vai firme aí. O Coringão, depois da expulsão, conseguiu se impor, mas muito mais na vontade no primeiro tempo. No segundo tempo, melhorou bastante. O bom do jogo é que o Arauz deu o recado pro Luan, né? Já era o Luan, o Luan vai ficar no banco, esquentar um banco aí por um tempo. Mas o Corinthians foi bom o resultado, 3x1. O Jô tem que treinar um pouco o pênalti, né? Mas é isso. É verdade, é verdade. O legal do que aconteceu no segundo tempo do Corinthians jogou melhor foi que, por estar com um jogador a mais, eles colocaram jogadores leves pra jogar. Então, o time tava mais, o time tava leve, então tava correndo. O menino lá, o Gustavo, que não quer mais ser mosquito, né? Mosquito. É. No Bravada, entrou bem, entrou bem, entrou bem. Pra mim é mosquito. É muito melhor um mosquito do que Gustavo, pô. É, Gustavo tem um monte por aí, né? Ele não sabe nada de marco, pô. Até porque o Gustavo lembra o Gustago, né? Deus me livre. Eu pensei que era o Gustago. Mas é isso aí, Didi, a entrada dos jogadores mais leves com a mais essencial. E o Sid Clay, né, Didi, mistura tu e o Guilherme aí, acho que corre mais. Juntos dois nessa tela. Juntos dois na tela. Eu falei pra tu no final do jogo. O terceiro gol, se o Sid Clay estivesse em campo, não saía. É verdade. Ele ia chegar no meio de fundo dos 40 do segundo tempo. Sid Clay, vulgo o Sid Bale. É isso? Ei, Sid Bale. Balão, né, tu quer falar. Balão. Sid Balão agora, é verdade. A gente tá tão tecnológico que nós estamos gravando e estão postando história na página do Bravada. É sensacional, cara. É brincadeira, brincadeira. Pessoal nos bastidores, né? Exatamente. Tô vendo o pessoal nos bastidores, né? A gente tá gravando a produção e já tá fazendo... É que o Neguinho tá efusivo hoje. Estamos demais hoje. O Neguinho tá efusivo hoje. Hoje a comida tá farta. Eu tô efusivo, sabe por quê? Ele de líder. Eu tô efusivo também, porque o Lucha vai cair. Perdendo pro Santos, ele vai cair. Não é possível. Tem que cair. Gabi. Oi. Flamengo volta a tropeçar, mas o Gabigol, que era ex, tá voltando a ser Gabigol ex. É, o juiz não quis deixar o Flamengo... Ih, caramba. Mas foi pênalti mesmo, foi pênalti do Kahneman, né? Meteu a mão na bola, infelizmente, foi burro. Ele foi o cara do pau, né? Não, Kahneman... Foi na cabeça! Foi na cabeça! Kahneman e Jerômeão. É, foi na cabeça! Perfeita, perfeita. Né, mas aí, infelizmente, aí no finalzinho, saiu o gol do Gabigol. Que papo! O Gabigol não jogou nada. Foi jantado pelo... Ah, faz tempo! Ninguém tá jogando nada. Aí, bateu um pênalti razoável, que o Vanderlei quase pega, fez um a um. Mas, aquilo que a gente veio falando, muita calma com esse Flamengo do Domenech aí. A mesma bagunça de sempre, quatro atacantes. René, que é lateral esquerdo, foi jogar na direita. Fica um bololô ali, ninguém entende nada. E, dessa vez, sobrou um pontinho. Mas, é muito pouco para o que o Flamengo tem, para o que o Flamengo pode apresentar. É muito pouco, né? E o meu destaque, na verdade... O meu destaque no jogo, na verdade... Viu, Gui? O destaque no jogo é o Diego Souza. Desculpa. A primeira vez o Diego Souza se lesionou antes de uma partida contra o Vasco. Essa coincidência que acontece... E depois vocês entendem por que eu tenho carinho pelo cara. E já está confirmado que ele não joga, né? Já está confirmado. Já está na praia. No campo, ele falou assim... Não dá para a próxima, só volto na outra. Sentiu, infelizmente. Acontece. A criança de educação nórdica está demais hoje, viu? Preciso te falar, viu, Cecília? Ela está eufórica. O mundo está eufórica hoje. Você não percebeu. Ela fica apontando para o celular e ela fica eufórica mesmo. Ó, ela vê todos os vídeos do Bravata e quando acaba ela reclama porque eu tiro. É sério. Estou falando sério. É brincadeira. O seu tutelar vai ter de olho nisso aí. Que isso. Não. Calma. Vamos falar do Santos. Didi, vou deixar tu falar do Santos. Que o Santos venceu nas costas do Marinho de novo. É isso aí. Eu assisti o primeiro tempo desse jogo aí e dei uma olhadinha no segundo também. O Santos, ele se salvou com o Marinho. O goleiro do Santos que estreou hoje lá o João Paulo, menino da base. Quatro defesas ali sensacionais. 21 pontos. Era para o Santos ter perdido, sim. Mas acho que foi o maior pontuador da rodada de jogador, né? E o time do esporte tentando fazer alguma coisa, mas o Santos com o Cuca ali, ele tem o vestiário, né? O Cuca é jogador. Com certeza ele deve ter falado para os caras, ó, o salário não vai vir. Se vocês quiserem alguma coisa aí, joga a bola. Onde vocês querem jogar? Joga a bola para ser vendido. É, distribui um bolete para o cara. O Marinho, tu tá bem? Corre, chuta no gol. Faz o que tu quiser. Vai para o abraço. Não, é o que vai acontecer com o Santos. É o que vai acontecer com o Santos esse ano. Vai jogar por uma bala. Vai jogar por uma bola. Corneteiro, hein, Didi? O Marinho tá... Mas tu gostava... Faz parte, faz parte. Tu gostava do Carilli jogando por uma bola, vai. Tem saudade. Olhando o time... Mas o Carilli por uma bola, se tu pegar o elenco, na época, só jogava... Não tinha condições de fazer outra coisa. Era o que dava. É verdade. A última vez que eu vi o Carilli jogar bem foi em 2015. Que tinha um time. Que tinha um elenco. Augusto e Jadson, né? Não é, pô. Tinha dois caras que eram sensacionais no meio de campo. O Valenlova fazendo o gol na hora que ele precisava. É... Diferente. A gente tá tentando fazer coisa ali aqui agora. Não vai fazer nada. O Santos sem ficar entre os 10 ali. O G8. Pô, tá bem pra caramba. Bom, mas, ó... Com o Sanches, que tem uma qualidade no passe boa, o Marinho e o Sotelo, que são duas flechas... Cara, se o Santos propor jogar e dar a bola sem entrar, o Caio Jorge não vai fazer. Com todo respeito. É verdade. Então, tem que ir jogando contra-ataque mesmo. Eles ainda querem o... Eles ainda querem o Pastor. Eles querem o Pastor ainda. Eles querem o Cádio Oliveira. Pior que ele vai jogar. Eles querem o Cádio Oliveira ainda. Ele vai jogar. O Marinho... É lógico, vai. O Marinho já não toca mais a bola agora. Se ele puxar pro meio, ele olha pra área. Foda-se, vai bater. É que eles estão com problema pra contratar. Ah, vai bater. Ah, vai. Não paga. E... Não, eles estão com a FIFA. Eles estão com a FIFA bloqueada com a FIFA. Isso. Só que já tá em negociação, já. O dinheiro do Sasha vai aliviá-la. O negócio é o seguinte. Tem que pagar o Cueva, que saiu de graça. É isso? É muito amaguloso. Põe a minha cabeça, né? É muito amaguloso. O cara é monstro, né? Esse presente do Santos é monstro. É brincadeira. Melhor que ele e só o Andres. Não, mas esse aí já fez muito por vocês, né? Sim, sim. Não posso ser. É grego. E é o seguinte. Você quer falar do Neymi Wright? Fala do Neymi Wright. Eu sei o que você quer falar. Fala, fala. Não, não. Eu vou manter o nome em sigilo. Anuncia o Neymi Wright. O Neto me ligou e pediu pra eu não soltar o nome. Eu vou soltar. Eu não tenho compromisso com correntes nem rabo preso com ninguém. Eu vou soltar, hein? Nem com a verdade. A gente não tem compromisso com a verdade também, não. Bom, eu vou inverter aqui. Tá, agora era pra gente falar de outro time. Eu vou inverter. Ô, Cissa. O São Paulo decepcionou em casa de nós e se salvou, hein? Porque o Gilberto perdeu um pênalti, rapaz. Meu, eu fico pensando o torcedor do Bahia. Eu vi alguns lances do jogo. O Bahia perdeu um pênalti. O Elber perdeu um gol. Que, pelo amor de Deus... No segundo tempo, né? Se eu fosse o Roger agora, eu ia estar muito... Nossa, em respeito ao Tomás. Eu ia estar muito bravo com ele. Porque, pô, o jogo estava na mão. E o São Paulo perdiz. Foi o jogo que eu vi. São Paulo perdiz. Eu vi o Santos, eu vi o São Paulo. Eu vi o começo do São Paulo também. Eu vi o São Paulo inteiro. Horrível. O Rodrigo saiu. O Rodrigo saiu e matou o Bahia. Matou o Bahia. O São Paulo se empatou porque o Rodrigo saiu. Viu, Cecília? Não. É. O Ricardinho falou a mesma coisa. O Rei Driguinho. É, o Rei Driguinho. Não, eu não gosto dele. O DJ gosta. O DJ gosta. O Rei Driguinho. Eu gosto dele e do Neymar. Para mim, são os melhores do mundo atualmente. Está vendo? É por isso que ele me irrita também. Então, mas o São Paulo do Diniz... Aquela máquina... Aquela máquina do Diniz, meu, não vai nunca para frente. O Diniz vai ter que sair de São Paulo. Olha aí, Lê. Vai vagar aí. Diniz, Thiago Nunes e Barroca. É só escolher, filho. Dos três, eu escolheria o Barroca. Dois. Eu também. Gabriel. Embora que tem Mano, Abel. Mano e Abel esperando ainda. Meu clane, cara. O cara é meu clane. O cara sou eu. Tem que ser o Barroca. Para o marketing do programa, ele ia ser excelente, pô. Tem que ter o Barroca aqui, pô. É um segundo. Deixa eu ir para o Barroca, pô. Thiago Nunes me decepcionou. Thiago Nunes me decepcionou. Você estava certo ou estava errado. O torcedor São Paulino deve estar feliz que foi a estreia do Luciano Ronaldo. Entrou e fez o gol. Mandou para ele. Luciano Ronaldo aí. Todo feliz. Falou, está perdido. Não sabe que time está jogando ainda, mas fez o gol dele na estreia. Fez o gol no Fluminense. Com assistência do Carneiro ainda, hein. Assistência do Carneiro. Isso, Carneiro. Meu Deus. Meu Deus. O Pablo me perdeu um gol de final. Não sei se vocês viram. O Pablo me perdeu o gol que o Gabriel gosta de fazer. Bola rasteira dentro da pequena área. Só escorar. Cansei de fazer gol assim. O Didi só faz gol assim, gente. Eu estava com o Reinaldo e Pablo. Imagina se eu não xinguei esses dois. Eu estava com o Reinaldo e Pablo no Cartola. Xinguei os dois naquela hora. Eu falei, foi 13 pontos que jogaram por lixo. Era 13 pontos ali, ó. É foda. Subia mais um pouco ainda. Bom, já acabou, né? Pode mandar acabar? Bom. Só finalizar? Não, temos que falar de mais um time antes. Mas antes... Ô, Didi. O pai está onde, Didi? O pai está onde? Domingo é nós. Domingo vai assinar... Assim, o domingo vai ser campeão da Champions e já vai dar o de melhor do ano para ele já. Ah, mas acho que... Se o PSG ganha e o Mbappé faz dois gols, três gols na final, não tem como não dar para ele. Não, acho que... Os números são muito parecidos. Os dois. Muito parecidos. Os números. Eu acho que essa final vai ser do Neymar. Será? Ele vai chamar para o Peito. Ele vai chamar para o Peito. É a última chance dele, cara. De ele conseguir alguma coisa na carreira dele. Gosto disso. Eu não gosto dessas coisas. É sério, é sério. É o de um gol, mas quer merecimento. Boca, boa. Não, vamos falar agora, para finalizar, do clube que amanhã completa... Há quantos anos, Gabi? 122 anos da história mais bonita do futebol mundial. 122 anos de fundação. Não, não começa, moleque. Do atual líder do campeonato brasileiro. Tem que entrar. Um clube que não perdeu pós-pandemia. Não perdeu pós-pandemia. E não perde há cinco meses, amigo. É isso. Vamos falar do clube de regatas Vasco da Gama. É isso. Vasco da Gama. Líder do campeonato com o potencial melhor do mundo brigando aí com o Lewandowski, com o Neymar, palma a palma. Cano. Ribamar. A briga é interna. É Cano ou Ribamar. Vai ser ali. Neymar e o Lewandowski brigam pelo terceiro. O Cano já falou que essa briga por posição é saudável no campo e faz ele melhorar a cada dia. O Cano é um bravateiro. O Cano está pronto para a primeira briga. O Vasco da Gama foi lá em Fortaleza, venceu o Ceará, que era um dos clubes de melhor aproveitamento no ano da Série A, antes do Brasileiro. Um clube que tinha uma defesa sólida, um ataque bom, campeão da Copa do Nordeste. Vasco não tomou conhecimento, aplicou 2x0 com os dois destaques do clube. Germancano e Felipe Bastos. É isso. Antes de você começar, Gabriel, por favor, eu quero que você fale quem te falou que o jogo ia ser 3x0 hoje. Foi 3? Foi 3? Quem te falou que o jogo ia ser 3x0? Lê, você piscou, o Vasco fez gol, meu amigo. Não tem... Pode piscar, pô. E quem foi o terceiro? Adivinha. Ribamar. Hoje tem gol do Ribamar. Ribamar. Ele vai ser o terceiro do mundo. Vamos dar os créditos. O Cecílio tinha falado que ia ser 3x0. Eu estava satisfeito com o pontinho. Mas é... Ó, o Vasco não jogou. Vamos falar a verdade? O Vasco não jogou. Não jogou. Não, não jogou. Absolutamente. Também não acho que correu tantos riscos, mas assim, era um jogo que se estivesse 0x0, estava tranquilo. Só que eu já falei... Posso falar uma coisa? Que... Pode. O Vasco é líder com jogo a menos, galera. Eu sei. É verdade. Essa vantagem pode ser ampliada. É o seguinte... Os jogamentos é contra o Palmeiras. Ah, 3 pontos. O Vasco tem 12 pontos no campeonato. O Vasco tem 12 pontos no campeonato. Estou falando para vocês, tá? Então, campeão. Ah, para. Então, o jogo sempre caminhava para um 0x0. E aí, quem acompanha o Bravata já sabe que o homem precisa de uma bola. Uma bola. Uma bola no pé dele. O que ele fez? Caixa. 1x0, gol de Germán Cano. 2x0, um gol. Não, 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 não. De Felipe Bastos. Calma, calma, calma. Gol de quem? De Germán, Ezequiel Cano, Recalde. É isso. É isso. Calma aí, né? Gabriel, Gabriel, quando estava 1x0, e a bola do Felipe Bastos, que ele dá um contra-ataque ali, que ele dá uma furada. O Felipe Bastos, vocês sabem, ele é horrível. Ele erra tudo o que ele tenta, mas ele chuta bem demais. Me lembra um cara do Bravata, viu? Me lembra um cara do Bravata. O cara tem que ser presidente da Unesco, de tudo. O cara só acerta, né? É verdade que do lado da estátua do Romário vai ter a estátua do Ramon, é verdade isso? Dá pra guardar, né? Mas vamos esperar com calma, né? Vamos esperar, né? A gente tá de líder ali, mas vamos lembrar que o Globo Esporte.com, até bem pouco tempo, nos colocou como 16º colocado, não era isso? Exatamente. Os especialistas falaram isso, exatamente. Então, muita calma. Ditos, ditos, ditos especialistas. Ditos especialistas, exatamente. E aí o Vasco ganhou... Uma coisa que me chamou a atenção... Diz aí, Didi, pode mandar. Não, o que me chamou a atenção é que o primeiro jogo consecutivo, o Andrei deu assistência pra gol, né? Sim. Muito bom jogador, Andrei. Sempre gostei dele. O Andrei é bom jogador, mas hoje eu não achei que ele tava tão bem. Tanto que ele saiu e o Felipe Basque ficou. Eu fiquei preocupado, mas o Ramon tem sempre razão, né? Ele sabe o que tá fazendo. Então, Legume, contando a história pra você que não sabia, tava 2x0 e o Vasco era o vice-líder. Pro Vasco virar líder, terceiro, ele fazia o terceiro. E aí o requinte de crueldade é entrar o Ribamar no lugar do Cano e fazer o gol no último minuto, né? Aí, meu amigo... Aos 47, ele faz o gol aos 49. Aí é uma catarse, né, meu amigo? É o Cocada 2020. Quem conhece a história do Vasco é o Cocada de 1980, aí lá vai cacetada. É o Cocada 2020, é o Lucas Ribamar. A verdade é que o Cano facilitou muito o jogo, né? Assim como com o São Paulo, aquele gol clareou o jogo pro Vasco, né? E acho que hoje foi a mesma coisa. O Vasco não tá dominando os jogos, nada disso. Mas existe uma consistência defensiva que faz com que o Fernando Miguel passe o jogo inteiro sem ser exigido, cara. O Vasco tá sabendo sofrer. Isso é importante pros campeões, viu? Parabéns aí. Se lambuza, vai, Gabriel. Se lambuza aí, vai, aproveita, vai. Não, não, a gente tá andando com calma, né? Mas é muito importante que dos 45 pontos pra não cair, 9 a gente já conquistou. Então tá tudo certo. Os caras aprenderam direitinho, velho. Os caras aprenderam direitinho. Os caras aprenderam direitinho, meu. Agora todo mundo, velho, eu era criticadaço. Agora todo mundo faz e fala. Não, mas falar que o Vasco vai perder, isso aí é fácil. Difícil era falar que o Corinthians ia perder naquela época. Falar que o Vasco vai perder, todo mundo fala. O Globo Esporte fala, tem uns caras no grupo aí que falam. O problema é que a gente não perde. Esse que é o negócio. São cinco meses. É o gigante da colina. Exatamente. Meu filho dormia na cama da noite. Já tá dormindo sozinho agora. Eu vou falar um bagulho. Eu já falei isso pra ti. Para de ir puxar o saco dele. Eu não tô puxando o saco, cara. Eu tenho um apreço. Cara, eu tenho um apreço pessoal à barreira do Vasco lá, pô. São Januário. Meu Deus. Meu Deus. São Januário já. Alimente seu nome. O tio do Didi morou lá perto, Gabriel. O tio do Didi morou lá perto. Quem conhece... Ele mora lá de novo. Ele mora lá. Ele voltou a morar lá. Quem conhece sabe. Meu tio é Vascaíno. Ele veio de Santos, mas ele falou, hoje eu sou Vasco. O teu tio é Vascaíno mandar um beijo pro tio do Didi. Tio do Didi, nós somos líderes. Manda os caras aturar a gente agora. Vou mandar pra ele. Bom, senhores. É o seguinte. Só pra rapidinho a tabela do brasileiro. O Vasco é líder com 12 pontos. O Inter é o segundo com 9. O Atlético Mineiro tem 9 pontos no terceiro. Mas o jogo que tá faltando é contra o Palmeiras. 12 pontos pro Vasco. O Bahia surpreende. É o quarto com 7 pontos. Santos e Atlético Paranaense vêm na sequência. E aí o Palmeiras é o oitavo. O Corinthians décimo primeiro. São Paulo décimo terceiro. O Flamengo, senhores. Após quatro jogos. O Flamengo não tem jogo atrasado. Está na zona de rebaixamento. Décimo sétimo colocado. Boa, Domenech. Boa, Domenech. Temos que frisar isso. É uma formação importante. O Flamengo está feliz pra caramba com o Domenech. E mandar um abraço pro pessoal. Domenech está torrando isso mesmo. O Flamengo colocou que o Flamengo ia ser campeão de novo. Estão sabendo tudo, hein, Globo Esporte. Está acertando tudo. Os ditos. Os ditos analistas. Gabi. Pessoal especializado. Ano passado. Quando você comemorou 121 anos do Vasco. De uma forma um pouco mais sofrida do que está hoje. Você jamais imaginaria que com 122 anos do Vasco. O Vasco vocês seriam líderes e o Flamengo estariam na zona de rebaixamento. Nem no seu melhor sonho. Aproveite. O Vasco é a grande fênix do futebol brasileiro. Sempre falei isso. Pode morrer 200 vezes. Vai sempre reviver. Não tem jeito. É inacabável o Vasco da Gama. Dá pra ser melhor do que está sendo esse aniversário? Não dá. Então aproveite o seu dia. nos conte a história do Vasco, que é linda e riquíssima. Amanhã ele vai ficar contando. Ele já conta há oito anos a mesma história. Amanhã é treinamento da bandeira, nove horas lá no trabalho. Pode colocar aí. O Gabriel nunca foi na minha sala no trabalho. Agora eu vou ter o privilégio de conhecer mais. Para de falar isso. Ainda mais essa história do Vasco. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado. Não é privilégio. Eu tenho há oito anos. Nunca foi privilégio. Isso aí. A história do Vasco é muito bonita. Você tem que concordar. Gabriel, quando eu passar a pandemia, eu vou marcar de briscar um negócio aí para que eu me contar essa história que eu não conheço. É boa. Para, para. É sério. É verdade. Não, eu quero saber. Eu quero saber. Vamos marcar um barco. A resposta histórica é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi no futebol. Legume, eu estou fidelizando gente que nem gosta de futebol. Tu está ligado? É isso. Eu sei. É bonita a história. Exatamente. O Didi. O Vasco é um clube à frente do seu tempo. Parabéns ao clube de regatas Vasco da Gama. É isso. Os patrulheiros ficam postando de Vasco só por causa desse idiota. Ele fica todo cheio. Ele fica todo cheio. O que eu importa é eu marcar a vida desses meninos. Eles nunca vão esquecer o que é Vasco. É diferente e nunca mais. Pode odiar, pode gostar. É guerreira. Eu sou corintiano. Eu sou corintiano, todo mundo sabe. Beleza. Só que o Vasco, aquele Vasco de 97, 98 ali, aquele ali marcou uma época para uma geração que eu sou fascinado por futebol. Então eu não sou clubista. Eu gosto de futebol. Então eu acompanho bastante coisa aí. Aquele Vasco de 97. Eu não sou clubista, foi bom. Eu gosto de encher o saco. Eu gosto de encher o saco só. Por ele estar mal, está mal. Está horrível. Ultimamente, péssimo. Entendeu? Mas aquele Vasco de 97, aquele de Mundo lá. De Mundo foi o melhor do mundo em 97. Aí, olha. Eu já falei isso. Isso eu já falei. Estou sem celular. Ele foi. Ele foi. Todo mundo sabe disso. É verdade. Se ele jogasse, se ele tivesse na Europa, a gente tivesse na Europa, ele seria melhor do mundo. É, é. Falou. Vamos no final. O Zidane não jogou nada em 97. É. Falta 4 minutos. Não, em 98 ele jogou. 4 minutos. 4 minutos? É. Vamos encerrar, então. Vamos. Bom, eu queria agradecer muito a presença do Didi. Acrescentou muito. Só tapa de qualidade aqui no programa. Tenho certeza que vai retornar outras vezes pra falar com a gente aqui. É a disposição aí. Se exatamente é uma boa situação. Quando acabar essa pandemia, vamos marcar realmente um barzinho pra beliscar alguma coisa. Conversar mais sobre futebol, que nunca é demais. Beleza. Tá? Mas não é pra falar de Vasco, né? Chega. Vai saber pra falar de Vasco. Sempre é. Sempre é. Os garçons da cidade já sabem. Eu sei se... É. O problema é que o Gabriel dá uma destratada nos garçons, viu? Quando tem jogo no Vasco, toma cuidado. Eu sou famindista que vem zoar e eu tenho que ir me crescendo. Didi, obrigado. Palavra é sua. Obrigado a vocês aí pelo convite. Tô à disposição, precisando. Vamos bravatar um pouco aí, que é legal. É legal pra gente fazer algo diferente dessa pandemia aí. Tá certo, Didi. Bom. Vamos seguir a gente... Ela quer terminar, Ligo. Ela quer fazer o dar o tchau. Ela tá vendo ela no tela do computador aqui. Não esqueça de seguir o Bravata no Facebook, no Twitter e no Instagram. Bravata. Calma. É você, filho. Siga a gente no nosso Instagram pessoal também. O meu é Gui, é me lembro. É o Gabi Ramos. Arguello Neto. Didi, qual que é o teu Instagram? Instagram. Bruno Didi Serafim. Boa. Siga o Didi também. Siga o Didi também. A Beira de Laço quer falar? A Beira de Laço, Didi. A Beira de Laço. Pode falar da Beira de Laço aí. Siga a Beira de Laço no Instagram. Se falar que é do... Que segue o Bravata tem desconto. Pode falar. Ah, olha aí. É isso, gente. É isso que eu tô falando. A Beira de Laço. Ia dar retorno pra gente. Eu valer pra vocês. Galera, um beijo. Até a próxima. Tchau, filha. Abraço. Falou. Grande abraço. É um prazer trabalhar com vocês aqui. Obrigado, Didi. Manda beijo. Papai tá on. Papai tá on. Papai tá on.